Olá a todos, eu sou o Leonardo Maroto, sejam muito bem-vindos ao canal Leonardo Play. Ontem várias mensagens nas minhas mídias sociais e a gente vai trazer as informações e claro, mais tarde, entre 9 e 10 horas, a gente vai fazer uma live e trazer todas as explicações sobre a PEC que passou ontem e também, claro, sobre o auxílio emergencial pagando valores retroativos que ainda tem muita gente com dúvidas, então a gente vai fazer uma live e tirar todas essas dúvidas, tá certo? Mas, como a PEC passou, inicialmente em dezembro será R$ 400,00 para todos os beneficiários do auxílio Brasil. É um maroto, dá para explicar? Eu vou explicar para vocês entenderem. O ministro da cidadania, João Roma, ele disse que para pagar os R$ 400,00 precisaria de recursos tem esses recursos agora, tá certo? Então, quem recebia menos de R$ 400,00, irá receber R$ 400,00. Quem recebia R$ 400,00 não tem acréscimo no valor, continua recebendo os R$ 400,00. Quem recebe valores superiores, gente, vão receber os R$ 400,00 do auxílio e um benefício compensatório que vai ser pago para o governo, para vocês não ficarem no prejuízo, então em dezembro vai funcionar assim. Léo Maroto, eu recebo R$ 100,00, R$ 400,00. Léo Maroto, eu recebo R$ 200,00. Vai ser R$ 400,00. Léo Maroto, eu recebo R$ 400,00. Continua na mesma. Léo Maroto, eu recebo R$ 500,00. O que é que vai acontecer? R$ 400,00 o auxílio e R$ 100,00 do benefício compensatório como informou o governo. Eu quero saber de vocês o que vocês acham disso tudo, dessa situação e se realmente esse auxílio, esse benefício compensatório vai ser pago e claro, a gente quer saber de vocês o que vocês estão achando dos pagamentos de dezembro. Peço para você deixar o gostei, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal se vocês não forem inscritos, que a gente sempre traz informações atualizadas. Quando for 9 horas ou 10, a gente vai botar nessa base, a gente traz essa live explicando tudo para vocês. Até a próxima.